Oi turma, hoje nós vamos aprender a fazer VaptVult, um barradinho no pano de prato usando, sabe o que? Cianinha e um pedacinho de tecido que você pode, ó, ter uma sobra ali qualquer e você vai usar pra fazer um barradinho, vai ficar um espetáculo. Eu fiz esse aqui, ó, que eu transei, ó, a cianinha com a branca e com a coral pra fazer esse acabamento e ficou assim, olha só que espetáculo, tá vendo? Então, o mesmo jeito que eu fiz esse aqui, eu vou fazer esse agora que vocês vão ver, de vermelho. Então, daqui a pouco eu mostro pra vocês, então não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, me seguir nas redes sociais que estão aqui embaixo, que eu estou aguardando por você. Então, vamos pro que interessa? Bom dia, pra quem é do dia? Boa tarde, pra quem é da tarde? Muito boa noite, pra quem é da noite? A TV, Paula Velasco se apresentando pra mais um Passa a Passa! Bom dia, turma! Turma, olha só, vamos fazer uns panos de prato bem simples, tá? Com cianinha e uma pequena borda. Você pode fazer só com a cianinha, vou ensinar todos os truques aqui, tá? Você pode fazer só com a cianinha, uma cianinha assim, ó, simples. Você pode intercalar as cianinhas e você pode colocar um barrado com as cianinhas, tá? Então, eu vou ensinar a fazer esse aqui, ó, mas só com a cianinha livre, tá? Sem ter que enrolar uma cianinha na outra. A técnica é a mesma. Se você quiser enrolar uma cianinha na outra, é só você enrolar. Ela vai ficar assim, ó, mais grossinha, né? E em tons de degradê. Mas vamos fazer o básico e o simples. Pano de prato, gente, esse pano de prato aqui, ele já tem a costura do lado. Nós vamos pegar a parte do avesso, ó, E vamos pregar aqui, ó, a cianinha. Aqui, ó, a cianinha aqui, ó. Vamos passar uma costura aqui no meio da cianinha. Deixa sempre, gente, sobrar um pedacinho pro lado, um pedacinho pro outro, tá? Pra gente poder fazer um bonito acabamento. Ó, nós vamos colocar aqui e prender essa cianinha aqui, ó. Por enquanto, só isso. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, Tocar o sininho pra ativar as notificações, me seguir. Gente, me segue, entra nas minhas redes sociais, tá bom? Tô aguardando por vocês, hein? Então, vamos lá, esse pulo do gato que é, ó, rapidinho. Pronto, gente, ó, passei. Aqui, ó, cianinha tá bem na beiradinha, do lado do avesso. Vamos cortar aqui um pedaço. Ó, pronto. Agora, gente, uma faixa maior, tá? Do que o seu pano de prato, porque a gente vai precisar fazer o acabamento. Vamos fazer o seguinte, vamos pro ferro, vamos bater aqui, ó, pra vincar. Se você não quiser, pode vincar na unha, no dedo, lá onde você quiser, tá? Vamos vincar assim. Por quê? Nós vamos colocar aqui, ó, deixando sobrar um pedaço aqui, ó. Tá vendo? Do mesmo jeito que a gente colocou a cianinha, nós vamos colocar esse barrado aqui. Tá? Aqui, ó. Mesmo jeito, ó, em cima. Tá bom? Bem, Tomai, ó. Coloquei, ó, a cianinha. Vim aqui e coloquei, tá? Agora o que nós vamos fazer, gente? Vamos virar, ó, tudo isso aqui, ó, pra cá, pro lado direito, ó. Deixando o pano de prato fazer uma borda aqui, ó. Esse aqui é o pulinho do gato que as pessoas não falam, tá? Ó. Aqui, ó. Sendo que isso aqui vem tudo aqui pra dentro, ó. Pra você fazer aquele bonito acabamento aqui do lado, ó. Então, ó, vamos lá, de novo. Ó. Colocamos, tá tudo viradinho. Vamos, ó, virar pro lado de dentro, ó. E agora nós vamos virar com a borda, ó. Aqui, ó. Do pano de prato aqui, fazendo o acabamento, ó. Aí, o que que você vai fazer, gente? Essa parte aqui você vai dobrar pra dentro e a mesma coisa que você vai fazer do outro lado. Você vai passar aqui na beirinha o ponto reto. Se você quiser, gente, você pode fazer igual que eu fiz aqui, ó. Um acabamento aqui, ó. No ponto de caseado, se sua máquina tiver. Ou um ponto de bordado, tá? Se a sua máquina tiver. Tá bom? Se não quiser, não precisa. Porque só em fixar aqui, ó. Ele já fica certinho aqui. Então, você coloca o pontinho aqui, se você quiser. Se não quiser, pronto, barrado no seu pano de prato. Vai estar lindo, bonito, maravilhoso. E você pode vender por um precinho, ó. Bem acessível. Tá certo? Então, vou fazer isso aqui. Vou fazer o pontinho de caseado. E já mostro prontinho pra você. Aqui, gente, ó. Tá? Eu não fechei aqui. Por quê? Porque eu vou fazer o pontinho de caseado. Então, vou fazer o acabamento aqui em vermelho também. Tá? Mas se não fosse o caso, eu fecharia aqui. Fecharia aqui, ó. Ó. Fecharia os dois lados aqui. E ficaria pra cima tranquilamente. Tá vendo? Ó. Mas vou fazer o pontinho de caseado. Que eu acho que fica mais bonitinho. E também é um frufruzinho legal. Tá certo? Então, faço o pontinho de caseado. Faço o acabamento aqui do lado. E nosso paninho de prato vai estar uma beleza. E aí, turma. Gostaram? Viu como é que é simples? Você faz, ó. Um pano de prato assim com uma beiradinha. Só pra ficar lindinho. Rapidinho. Gostaram? Não foi? Então, é isso aí, gente. Olha só como é que ficou. Depois de pronto. Vocês já viram, mas vou mostrar de novo. Olha. Tá? E depois desse eu fiz vários. Olha só. Fiz, ó. Com a borda aqui, ó. Tá? Ó. Quantos eu fiz. Até mesmo coloquei um falso passafita, ó. Vocês podem colocar do jeito que vocês fizerem. Com renda. Tá vendo? Sem renda. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Quantas maneiras de vocês fazerem um pano de prato? Fácil, não é, gente? Então, é isso aí. Senta na máquina. Vai fazer paninho de prato. Que vocês vão adorar. Dar de presente. E vender. Tô vendendo sabe a quanto, gente? A 10 reais. Garatinho, não é? Você pode vender a 10 reais, 12 reais. No máximo. Porque sobra de tudo, gente. A única coisa aqui que você vai comprar vai ser ou passafita ou uma cieninha. Tá vendo? Com tudo aqui, eu tinha em casa. Então, não gastei absolutamente nada e aproveitei tudo. Então, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações, me seguir nas redes sociais. Não esquece, tem minha calculadora de especificação e meus moldes. Quer molde? Acesse aqui embaixo. Tô aguardando por você. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui. Mas eu volto.